O novo diretor administrativo, o médico José Carlos Ladeia, assumiu a UNACOM em janeiro deste ano. Ele conta que a unidade estava no sinal de alerta. Aqui a gente tinha uma condição de atendimento de oito pacientes. A gente tinha pacientes debaixo de um tolo, esperando fazer a quimioterapia, pacientes debilitados, desidratados, embaixo do sol e da chuva. Então, logo que eu cheguei, a gente viu que isso é uma coisa altamente desumana. Além de ser uma doença altamente agressiva, uma doença que desestabiliza o paciente, em todos os aspectos, falando, desestabiliza a família. E o doente aqui não tinha o quê? Acolhimento. Então, essa situação foi a que mais chamou a atenção e, num primeiro momento, eu, quando adentrei aqui ao serviço, realmente estava numa condição, me perdoe, mas sub-humana, aquilo não era atendimento de pacientes, ainda mais pacientes, com essa grave doença. Outro problema era a falta de medicamentos. Faltava remédio. UNACOM sem remédio não existe. UNACOM não é para atender consulta. Aqui não é para chegar só os doentes que já tem o diagnóstico e chega aqui e não tem remédio. E ia fazer o quê? Mudamos essa ideia, investimos nisso, tivemos todo o apoio da Secretaria de Saúde, tivemos todo o apoio do gestor, o prefeito Timóteo Brito, e, realmente, hoje, Teixeira de Feita não tem o ideal, mas já tem uma coisa bem diferente e uma coisa importante. Hoje, o paciente aqui é tratado com dignidade. Aos poucos, a unidade de alta complexidade em oncologia vem desenvolvendo um trabalho diferenciado. O número de pacientes aumentou consideravelmente. Agora, são mais de 300. Aqui, não só o equipamento, mas aqui eu vou falar uma verdade para vocês e para todos que estão nos ouvindo nesta manhã. A equipe da ANACOM trata com um amor enviado de Deus, de médicos a enfermeiras. Eu, dia 23 de março, eu fiz a minha última sessão de quimioterapia. E, graças a Deus, até aqui, eu só tenho que agradecer ao meu Deus e à equipe da ANACOM. Tudo onde envolve amor, onde você é cativada, onde você cativa, tudo flui. Então, aqui, a equipe, ela flui você desde a porta. O amor vem e aí você, às vezes, até esquece a dor. E parte mesmo para o tratamento e chega aqui dentro e senta. E você vê as pessoas, às vezes, pior que vocês. Nossa, eu estou ótima. Então, não tem, tem que ter amor. Antes do amor, depois você bota o remédio. Mas a equipe, ela tem que ser, em primeiro lugar, Deus, mas a segunda equipe. Você não entra aqui sem dar um abraço. Você vem abraçando de lá do começo até chegar aqui no final. Você abraça todo mundo, você se sente bem, se sente acolhida. É ruim quando você está doente, porque parece que as pessoas afastam de você. Eu não sei porquê, porque não é contagioso. Tem doenças mais contagiosas por aí, mas o câncer não é contagioso. E, às vezes, as pessoas se afastam de você. Está com câncer, afasta. Não, eu, graças a Deus, aqui dentro, o lugar que eu mais gosto de vir é aqui. Às vezes, eu passo, pelo menos para ver as meninas brincar, tudo, né? Por causa disso, por causa do abraço. Você troca o abraço. O abraço não é bom só para o câncer, o abraço é bom para tudo, né? O abraço não é bom para tudo, né? O abraço não é bom para tudo, né? Legenda Adriana Zanotto